Fala, moçada bonita, aqui do ED Tutoriais. Fala, moçada bonita, aqui do ED Tutoriais. Fala, moçada bonita, aqui do ED Tutoriais. Eu quero começar o vídeo assim, gente, o seguinte. Você que não comprou, mano, a cor, ó, viaja. Você que não comprou o curso do produtor Edê Machado, que sou eu, o curso Produzindo do Zero, compre agora, se você tem vontade, ó, de gravar suas pré-produções aí em sua casa. De repente você é compositor, né, e quer pegar sua música ali, pá, gravar voz de violão, carronzinho, alguma coisa do tipo. Pra poder apresentar pra produtores ou cantores já que querem lançar as músicas, gravar e tal, comprar de sua mão, alguma coisa do tipo. Deixar sua música mais apresentável, negão. O curso serve pra você também. Lá tem coisas lá que você, tem conceitos lá que você vai ficar de cara. Serve também. Se você é um produtor, quer melhorar seu som, serve também. Se você é um simples cara que quer entrar na área de produção, quer saber como é que faz isso, mas quer gravar na sua casa, tirar uma qualidade top. Na sua casa serve também. Eu só não tô entendendo que você tá perdendo tempo, velho, que não comprou esse curso Produzindo do Zero ainda. Eu fico nervoso, porque o trem tá barato, negão. O trem tá, o preço bacana, você pode dividir no cartão e tudo. Adquira. Adquira agora mesmo o curso Produzindo do Zero, gente. Mas de repente você não quer comprar um curso completão, mas que só melhorar o seu som, só quer simplesmente melhorar o seu som, também tem um curso aí. Mixagem e Masterização, do produtor Eda Machado também. Tá na descrição, vai lá agora mesmo. Se quer saber mais sobre os cursos, vou deixar um link aqui no card pra você correr lá e ficar sabendo o que tá rolando, como é que é esse curso, o que funciona, que aulas são, que módulos são, o que tem e tal. Lá, mano, eu disponibilizo tudo que eu tô usando no curso, tá ligado? Disponibilizo tudo pra download. Você não vai ficar aí, ó, vendido procurando plugins, nada, mano, nada do tipo. Tá tudo lá de graça pra você dentro do curso. Tá ok? Tamo junto. E olha, gente, esse vídeo aqui, nesse vídeo, eu venho trazer uma percussão que o Ezequiel Fernandes, de Goiânia, Pernambuco. Ele entrou em contato e falou, mano, eu tenho uma percussão aqui muito top, mano. Você vai ter que pegar e fazer o seguinte, vai pegar, ele mandou as waves pra eu criar o instrumento do Contact, pra trazer pra vocês. E eu achei muito bacana. muito linda. Muito linda mesmo. E já fico logo de cara, logo de cara eu vou falando pra vocês que ajudam o canal sempre, que entram em contato comigo. Ó, Eder, mano, vou dar uma força aí pro canal e tal, manda algum dinheiro, alguma coisa do tipo. Fico muito feliz, lógico, fico muito feliz, né, com isso. E fico feliz também que a galera que entra em contato, fala, pô, Eder, Mano, tem esse instrumento aqui, tá aí, mano, pra ajudar a galera, tá entendendo? Eu tô falando isso, porque tem pessoas que entram em contato, né, de repente você quer ajudar o canal financeiramente, a conta tá aí, ó, tá aí na descrição também. Gente, qualquer quantia já ajuda, porque, como eu sempre, acho que já falei em vários vídeos aqui no canal, eu não tô ganhando nada pra fazer esse tipo de coisa aqui. Não tô pedindo também, não. De modo algum, não tô pedindo, se você sentiu de ajudar, ótimo, fico feliz pra caramba e vai ajudar muito. Mas temos coisa pra pagar, né, gente? Temos energia, tem várias coisas, internet, tem essas paradas pra pagar, certo? E quando a gente para aqui pra fazer vídeo pra vocês, o que que acontece? Nós estamos, né, dedicando tempo. O tempo pra muitos que vivem aí na correria, trabalhando, sabem que é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então eu tô me dedicando aqui pra ajudar vocês, sabe? Então, muito obrigado a você que entra em contato, dando a força pro Éder. Muito obrigado, de verdade. Você não ajuda só o Éder, você ajuda toda essa galera que tá aí acompanhando o canal, que tá sendo ajudado pelo canal. Muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Gente, olha, o Ezequiel Fernandes é esse cara aqui, ó. Oi, gente. Meu nome é Ezequiel Fernandes, sou músico e produtor musical. Falar de um cara e de um canal muito bom, cara. Muito bom, que é do amigo Ed. Cara, muito sample que eu uso nas minhas produções são do canal do Ed. Cara, muito bom, muito bom mesmo esse canal. Ajuda muita gente. Meu amigo Ed, bom trabalho que você tá fazendo, viu? Um abraço pra você, amigo. Ezequiel, muito obrigado, tá bom? Fico feliz pra caramba. E é nóis. Deixa seu like aí pra ajudar o canal. Vamos lá pra tela. Bom, ele me mandou aí algumas músicas que foi produzido com essa percussão. Só que eu preferi, prefiro, na verdade, não tocar aqui pra vocês ouvirem, porque essa parada de dizer direitos autorais é meio complicado, né, gente? Então eu preferi não tocar aqui pra mostrar pra vocês, não. Mas enfim, olha, eu vou mostrar o sonzinho aqui. Ele vem, essa percussão aqui, ela veio só com as waves, né? Eu vou entrar aqui rapidão e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, são essas waves, tem várias waves aqui. São essas, tá bom? Tem várias variações. Eu vou mostrar lá pra vocês. Olha, só fechar aqui. Tá vendo nitidamente aqui? Pode ser que aí no seu PC as teclas aqui fiquem pretas, totalmente pretas. Dependendo da configuração que você usar. E aqui, ó, eu tô disponibilizando. Vou só ver um negócio aqui rapidão. Fica de boa. Ó, e aqui, gente, é o seguinte. Eu tô deixando também um pedal que ele mandou junto, que é um pedal bem do gênero, né? Que é axé e holodum. É um estilo mais nessa pegada. Ele mandou o pedal. Tá bom? Que é um pedal muito interessante, ó. Tá bom? E aí, ele mandou as outras coisas. A única coisa que veio aqui desse gênero foi esse pedal, que realmente é bem quicado, é um negócio muito interessante, bem pra cima. E aí, vamos lá. Aqui, ó, nessa corzinha aqui, nessas teclas pintadas aqui, elas são, coloridas na verdade, elas são as variações, são os loops. Tá entendendo? Olha. Aí, de acordo com o que você vai tocando, vai mexendo, vai preenchendo a parada, olha. Aí, eu coloquei sempre nos Dós, né? Sempre no Dó, Dó 1, Dó 2, Dó 3, aí vai, porque aí fica mais fácil pra gente encontrar aqui no teclado. Aqui no próximo Dó, é Dó e Ré, tá vendo lá? É Dó e Ré. Aqui no próximo Dó, ó. Entendendo? Então, bacana também. E o próximo, aqui, ó. Muito top. Ó o outro. Mais um. Muito legal. E o outro? O surdão, eu não sei se você tá notando aí, tá? Mas ele, ele realmente, ele pega toda a sala, ele pega ali o ambiente todinho, ele fica bem gravizão, sem ser agressivo, só jogando grave ali, né? Muito massa. Então, se colocar o baixo, não vai dar conflito. É um negócio bacana. Vamos aqui no outro. Bacana mesmo, gente, muito top. Ó. 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 É um negócio bacana mesmo e acredito que esse instrumento vai ajudar você, tá bom? Vai na descrição, leia aí a parada que você tem que ler lá antes de baixar, tá bom? E tamo junto. Deus abençoe você e sua família sempre e tô aqui pro que der e vier, tá bom? Deixa seu like antes de sair, se não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto. Com Deus. Fui!